Sobe, vai, sobe, 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 boa garota, perfeito, vai garota, pega, pega isso Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo aí o canal, aqui o André que tá falando, sou de Congonha, Emília Gerais Rapaziada, aqui ó, tô vaqueirinha aqui, essa é a quarta parte do vídeo, tá rapaziada? Eu dividi esse vídeo em quatro partes porque fiz um mesclamento, certo? Primeiro eu fiz com o Hot Valley, depois eu fiz com o Pastor Alemão, depois eu fiz com o Hot Valley novamente Agora eu vou fechar com o Chave de Ouro com o Pastor Alemão, certo? Treino aqui, certo rapaziada? Então, vou pedir pra vocês aí curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também, vamos somar o canal, rapaziada Então, acontece, a segunda parte que era pra ter feito com o Pastor Alemão, o Hot Valley é um jovem, certo? E um dogão que quer sempre brincar, né? Então acabou que atrapalhou eu 100% no vídeo, não tive sucesso no vídeo Então o que eu fiz? Levei ela pra casa e trouxe a Akira de volta pra cá, certo? Que é a minha Pastor Alemão, certo? Uma cadela treinada, tá rapaziada? Uma cadela treta, eu falo cadela treta porque ela treina sempre, tá rapaziada? Não é uma cadela seletária, é uma cadela que tá sempre exercitando mesmo, tá rapaziada? Então, tá de ver que ela tava o tempo todo atenta comigo, olha aí pra vocês verem a carinha aqui, né? Tá focadaço, rapaziada? Vou virar a tela e vou iniciar o vídeo O vídeo é de escalada, tá rapaziada? O vídeo é de escalada e a DC tem que ser lugar suavão, tá rapaziada? DC tem que ser lugar suavão, beleza rapaziada? Vou virando a tela aqui, espero que vocês curtem, comentam, compartilhem, se inscrevam aí, vamos que vamos A Akira aqui, coloquei até o colar nela, que é o enfocador mesmo, então eu vou usar esse colar pra mostrar a direção que eu quero que ela faça Vem Akira! Isso! Isso aqui é motivação, rapaziada, uma cadela treinada e motivada, certo? Muito bem, carinho, né nega? Muito bem, nega! Vamos rapaziada, vou estar mostrando vocês aqui, primeiro ponto, vou fazer a escalada suave, tá rapaziada? A galera que tá com um dogão, que tá sedentário, quer começar um treino, eu sempre comento, começam do zero, tá rapaziada? Não chega, começam achando que o dogão, o dogão é cachorro, cachorro vai longe, não é assim não rapaziada, vai com calma, que senão você acaba lesionando esse cachorro, tá rapaziada? Uma coisa de cada vez, vai melhorando o treino, igual a gente, a gente entra na academia, por exemplo, a gente começa ali devagarzinho, eu tenho o instrutor pra te acompanhando ali e ele vai te passando os exercícios ali, conforme que você vai evoluindo e vai mudando os treinos e vai perfeiçoando os seus treinos, certo? E você vai melhorando o seu condicionamento físico, ok rapaziada? Lembrando desse detalhe, tá? Essa cadela aqui é uma cadela atleta, é uma cadela que tá sempre treinando, a cadela tá sempre preparada, tá rapaziada? Mas lembrando, eu também não esculacho ela não, eu sempre deixo ela treinar suavão também, lugares cabulosos também, eu não deixo ela enfrentar, certo? Porque eu não quero que a minha cadela deixe treinar amanhã, por exemplo, certo? Esse é um exemplo, então eu quero que a minha cadela sempre tá treinando, exercitando, se não comovendo, correndo, dando os pulos suaves, certo? Mas é claro que eu quero que eu quero dar uma subida um pouquinho assim, dar uma esforçada mais, certo? Então esse é o objetivo, tá rapaziada? Então vem, queira, vou pedir pra ficar no meio das minhas pernas, meio, queira, senta, queira, boa garota, tá vendo que é mais fácil rapaziada? O badino tá aqui, o badino é um cão jovem, bregonceiro, queira, volta, meio, queira, fica, vamos lá, fica, senta, fica, isso. Isso, fica, queira, não, volta, virou, atenção, senta, queira, opa, senta, queira, senta, queira, sentadinha, isso, senta, queira, fica, senta, ela não sentou ainda, rapaziada, que ela tá ansiosa. Isso, não, senta garota, senta garota, senta garota, vamos, 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 queira, senta, isso, garota, calma, calma, vai, sobe, vai, sobe, isso, boa garota, isso que é bela subida, rapaziada. Então vamos lá, durante os vídeos eu vou estar mostrando vocês o tempo todo, certo? Então menos conversa e mais treino, tá rapaziada, vem, queira, acho que eu joguei a pedra muito longe pra ela pegar, isso, ela pegou, rapaziada, vem, queira, desce garota, desce garota. Boa descida, vamos evoluir na subida, gente, pra gente, pra queira evoluir junto, vem, queira, meio, fica, fica, senta, queira, larga, isso, ó, atenção, fica, fica, vai, sobe, vai, sobe, sobe, isso, garota, isso, jogando sempre pro lugar pra ela vir, pra ela voltar rápido, vem, queira, desce, queira, muito boa, menina, vem cá, queira. Vem, vem cá, isso, garotona, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vira aqui, meio, 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 isso, garota, fica, stop, garota, stop, garota, isto, muito bem, fica, fica, vim pra cá, vem pra cá, vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá, o lugar mais alto, isso, fica, atenção, fica. Fica, fica pro lado de cá pra filmar melhor Atenção, vai, sobe Vai, sobe, sem vergonha No lugar mais baixo Ela é muito malandra, rapaziada Rapaziada, no próximo vídeo Eu ia voltar mostrando Uns detalhes de peitoral Teve até um inscrito pediu pra gente fazer um vídeo Dos peitoral que eu tenho aqui Eu tenho dois tipos de peitoral aqui, certo? Peitoral tradicional e o peitoral antipuxão Vem cá, Kira, vem cá, vem cá, desce Isso, garoto Outra cautelosa, isso aí, gente Isso é uma cadeira cautelosa, vem cá Vamos subir no lugar mais alto, garoto Vem cá, stop Vem, garoto, stop Muito bem Isso, mas ela tá toda doida pra brincar Vem cá, vem cá, vem cá Timão, só você onde quer que você suba, vem Fica, atenção, Kira Aqui, ó, aqui, ó Nessa região, viu? Não, não, aqui, ó Vai, sobe, vai Ela tá muito sapequinha, rapaziada Ela tá muito sapequinha Ela quer subir por lá, certo? Ela quer subir por lá, certo? Ela sabe que ali é o ponto que ela vai subir E ali ela não vai deixar de subir, certo? Então, cabe que ela abre o drive Ela sabe que vai subir ali, ali E ela vai dar condicionamento pra ela Atingir o objetivo, certo? Porque ela sabe que se eu subir por aqui Ela vai ter dificuldade Mas, ela subir por ali Ela vai ter facilidade E vai chegar até o objetivo mais rápido Isso é bom Cachorro inteligente, certo? Mas, eu quero que ela se esforce, rapaziada Aqui, o objetivo do vídeo É ver o nível de subida Vem cá, Kira Desce, garota Vem cá, aqui Vem cá O sol já tá batendo aqui, já, gente Apesar que tá frio Que eu tô exercitando também aqui Eu tô movimentando Eu não, que tá exercitando aqui Eu tô movimentando aqui Vem cá, Kira Acaba que eu tô até esquentando já o corpo aqui Kira É aqui, nesse risco aqui, rapaz Fica aqui, né É aqui, ó É aqui, ó Certo? Não Não, é aqui Vem cá É aqui Você já tá muito espertinha já pro meu gosto Agora vão exercitar Presta atenção Aqui, ó Fica Aqui, ó Kira, deixa eu mostrar pra você Ela sabe, gente Pera aí Ela não é boba nada não, tá? Ela é bem esperta Então Aqui, Kira, ó Nessa direção, viu? Vai lá, vai Sobe Vagabundo Aqui não Desce, Kira Aí não Desce Tá fazendo curva Malandrinha Eu quero que você sobe aqui Vem cá Isso, malandrinha Vem cá, malandrinha Vem cá Malandrinha Aqui, Kira, ó Kira, não Aqui, ó Fica 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 Vai, sobe Aí, aí não, Kira Aí não Aí não, pode voltar É aqui, garoto Ó, Kira Aqui, ó Vou jogar pedrinha pra você Aqui, ó Fica, ó Ali, ó Aí dá uma subidinha Um lugarzinho Onde que eu não quero ainda Rapaziada Eu quero que ela suba Naquele local, certo? Mas eu filmando aqui, rapaziada Fica mais difícil pra me orientar Ela Aqui, daqui pra frente É orientação Mostrar onde que eu quero que ela suba Vem cá, Kira Desce Pega a pedrinha, Kira Pega a pedrinha Certo? Daqui pra frente agora Orientação Pra mostrar aonde que eu quero que ela sobe Certo? Ela tá bem espertinha Então Ela tá com o drive bem aberto Ela já percebeu que esse lado aqui Ela sobe imediato Pra atingir o objetivo Que ela subir imediato ali Ela não é a mesma eficiência que daqui Então A cadela já abriu esse drive Então ela tá bem esperta Isso também é bom Mas Eu quero que ela exercita a subida Tá, rapaziada Escalada Certo? Vem, Kira Vem Vem, Kira Solzinha tá fritando já, rapaziada Caralho Tá maneiro Pra ver que tá uma luz bonita já Batendo uma luz bonita no pastor alemão Pra vocês verem A galera que curte o pastor alemão aí Gode ver o trabalho do pastor alemão Fica pra preta Certo, rapaziada A cadela aí registrada Com o pedigree Tudo bonitinho Porque Isso é bom Porque A gente fica mais motivado, né, rapaziada Você vê um dogão aí evoluindo Dogão divertindo junto com a gente Então cabe que o dogão Se movimenta junto Vem cá Atenção Vem cá Você é muito safadinha Vem Vem cá Safadinha Espertinha Presta atenção, Kira Aqui, Kira Aqui, ó Não Aqui Aqui Vai Sobe aqui Não, aí não Aí não É aqui, ó Kira, é aqui, ó Ó, ó Vou te orientar você Aqui Fica Aqui, ó Vai Não, não Aí não É aqui, ó Vem cá, virou Virou Fica 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 Não, não Aqui, Kira Vem cá Aqui, né Orientação Aqui, Kira Isso Vai, sobe Vai Aí não Aí não Aí não É aqui, ó Vem cá Descer espertinha Descer espertinha Agora é treino Agora é treino, tá Agora é treino Presta atenção Isso Presta atenção É aqui, ó Vai, sobe Vai, isso Isso Vai Vai Isso Vai Ajudei Nela Isso Aqui, ó Aqui, ó Pé aqui, ó Tá aqui, Kira Joguei pra você aqui Deixa eu subir e mostrar ela Certo, rapazinha Deixa eu jogar uma outra pedra pra ela Vai Tá vendo, gente? Tô fazendo a orientação pra ela Onde que eu quero aquela escala Pra ela poder Fazer o correto Certo? Porque Ela tá com o drive bem aberto Então ela já percebeu Que o local Mais suave Pra ela subir Ela atinge o objetivo mais rápido Certo? Mas Ela tem que entender Que eu quero que ela Suba No local mais cabuloso Certo? Vem cá Pra que ela exercita E trabalhe bem E eu vou estar aqui do lado Aqui, apoiando ela Claro, né? Vem cá, Kira Vem cá Vem cá, Kira Vem cá Vem, Kira Vem, Kira Vem, Kira Vem, Kira Vem Isso Vem cá Vem cá Kira Vem cá Vem cá Isso Vem cá Vem cá Kira Vem cá Isso Então, galera Tudo é um trabalho Diversão Ao mesmo tempo Pra ver que a cadela Já tá bem Já É Cansada Já Tá vendo? Já A exercitura subiu bastante Porque isso é Trabalho de explosão Tá, rapaziada? Isso é uma explosão O cachorro tem que fazer Força mesmo Pra subir Pode ver que ela achou Até uma antiga pedra Que eu joguei e foi outra Stop, Kira Não, não, não Kira, vem cá Vem cá Vem cá Isso Stop Não Não, não Stop Não Vem cá Stop, Kira Não, Kira Vem cá Stop, Kira Não Stop, garota Não Tá bem cansadinha Stop, garota Stop Vem cá Não Vem cá Vem cá Chega por hoje, então Então vem Me dá Me dá Não 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 Agora chega Me dá Isso Muito bem Isso Vem cá Vem cá Isso, garota Vamos subir aqui Vamos tentar fazer o desafio mais cabuloso Tá, rapaziada? Tentar encerrar o vídeo com esse desafio aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, viu? Aqui é o lugar mais alto, tá, rapaziada? Aqui tem mais ou menos um novento de altura, tá, rapaziada? Vamos tentar fazer? Vamos 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 Aqui, aqui Aqui, ó Vai, sobe Vai, sobe, sobe, sobe Isso Subiu, subiu Eu ajudei ela Dei um empurrãozinho nela Boa, garota Aê, garota Boa, garota Vem cá Vem cá Boa, garota Que subida incrível Vem cá, Kira Vem cá Traz aqui Traz aqui, Kira Nossa, que fechada de ouro, rapaziada Que show, tá, rapaziada? Que pena que não deu pra filmar É mais ou menos um novento de altura de escalada, tá, rapaziada? Foi bem bonito Vem cá, vem cá Desce aqui, Kira Desce aqui Boa, garota Boa, garota Boa, garota Vem cá Boa, garota Vem cá, Kira Vem cá Vamos tentar filmar agora Mostrar pra que a rapaziada, certo? Deixa eu dar uma relaxadinha Vou dar um pause aqui, rapaziada Só pra a cachorra dar uma relaxada E daqui a um minuto eu tô de volta Então, rapaziada Retornando no vídeo aqui Dei um pause pra aqui Pra que ele dê uma respirada, certo? Agora vamos voltar pro vídeo Vamos tentar fazer a escalada suprema É uma escalada bem top, tá, galera? Ela fez uma boa escalada Praticamente não precisei de apoiar ela totalmente É... Então, alguns segundos aí Vocês viram que ela precisa de dar um apoiozinho em ela Mas é aquela coisa assim Só deu uma escorada Pra não retornar pra trás, certo? Para que ela faça a escalada suprema Gostei Vou batizar dessa forma Escalada suprema Então, galera Vamos tentar fazer de novo É mais ou menos 1,90m de altura Quais dois, certo? Que ela tá fazendo essa escalada no barranco Então, vamos que vamos Vou pegar a pedrinha motivada dela Kira, fica Atenção, Kira Vem, do meu lado Vem, isso Aqui, Kira Do meu lado, certo? Rapaziada Vou tentar mostrar em vídeo No melhor ângulo possível Tá vendo? É essa região aqui Pera aí, Kira Fica Então, rapaziada Vou tentar fazer a possível Pra que ela suba essa área aqui, certo? Não suba pra cá Aqui, aproximadamente Dá mais ou menos 1,90m de altura, certo? Aqui, tá chegando nos 2m, certo? Então, vamos tentar fazer Esse pedaço aqui novamente, certo? Vou ficar do lado ali Ou vou tentar ficar por aqui mesmo Kira, volta aqui Kira, volta aqui Certo? Aqui, Kira Vem cá Vamos virar Vamos virar De posicionar o C Isso Kira, fica Fica, Kira Atenção, Kira Fica pra me filmar pra rapaziada Fica Vou te apoiar o C Então, fica Vai, sobe Não, não Aí não Deve ser espertinha, malandrinha Aí não Aí não Você tá muito espertinha Vem cá Aqui, Kira Eu quero que você sobe aqui Aqui, garota Essa é a área, tá? Rapaziada Vai ser muito foda eu filmar E fazer a Kira subir Então, vou tentar Fazer no próximo vídeo, rapaziada Vou trazer O suporte do celular, certo? Pra poder filmar Pra poder melhor Trazer melhor qualidade pra vocês Pra vocês curtir Essa subida Essa escalada Incrível dela, tá, rapaziada? É um pastoremão fêmea, tá, rapaziada? Dá uma cadela incrível Vem cá Kira, atenção Kira Vai, sobe Vai, sobe Sobe, garota Sobe Isso Isso Vai Boa, garota Vai, perna Isso Subiu bem, galera Vocês podem ver aí no vídeo Ela subiu bem Foi emocionante Vem cá, Kira Vem cá Vem cá, Kira Vem cá Vem cá Kira Desce, garota Desce, garota Isso Boa, garotona Boa, garotona Muito bem Nenenzinha Vem cá Vem cá, nenenzinha Vem cá Neném Essa é minha Kirinha, rapaziada Segunda vez que ela sobe Naquela altura É incrível Certo? Isso é bom demais Aqui, Kira Vem cá Vem cá, garota Vem cá Ah Essa é minha garota Rapaziada Vamos tentar de novo Fazer a gravação Virou Levantou Isso Virou Vamos tentar fazer de longe Agora Kira, fica Kira, fica Kira, fica Certo Atenção, Kira Vamos ver se ela vai subir agora Kira Não, não Foco lá Foco lá Foco lá Que eu vou fazer você subir Isso Isso Fica Fica Atenção, Kira Vem Vai Sobe 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 Sobe, garota Vai Sobe, garota Vou dar um poio aqui, rapaziada Isso Pra não voltar Vai Pega Isso Boa garota Boa garota Rapaziada Eu tô deixando ela bem pertinho Pra não errar o foco, certo? Boa garota Fez uma bela subida Vem cá, Kira Vem cá Certo, rapaziada Que incrível Rapaziada Muito bonito, rapaziada Tô tudo pra ver esse vídeo aqui Bonito demais Vem cá, Kira Vem cá Sol batendo ainda, rapaziada A cachorra fica mais bonita ainda Vem, Kira Desce Boa garotona Boa garotona Olha o sol, gente Olha que sol magnífico Isso, garotona Vem cá Vem lá de novo Vem lá Mais uma Saideira, saideira Vão tentar fazer com o ângulo longe Vão tentar fazer você subir Sem precisar do meu apoio, tá? Apesar que você tá cansadinha agora Stop, Kira Vem cá, Kira Vem cá Vem cá Kira, vem cá Fica Kira, stop Kira, stop Stop, garotona Stop, garotona Relaxa Isso Isso Muito bem Vem cá Vamos lá Vamos de novo Mais uma Tentar um ângulo mais longe Sem precisar do meu apoio Aqui, ó Aqui Fica Fica, Kira Fica Queira atenção Vai, sobe Não, não Aí não Você malandrinha Malandrinha É aqui, ó Malandrinha Já está para o lugar mais fácil Eu quero aqui, ó Vou te ajudar Você não vai ficar sozinha, não Vou te ajudar Queira atenção Vai, sobe Vai, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe Boa, garota Perfeito Vai, garota Pega Pega Isso, garotona Rapaziada Estou ansioso para ver esse vídeo, rapaziada Ela fez uma bela escalada Que bela escalada Vem, Kira Não precisou de minha ajuda Dessa vez Vem, Kira Vambora Vem, Kira Vem, garota Vem Vem, garota Vem Desce Boa, garota Então vamos encerrando o vídeo E aí, rapaziada O vídeo ficou top Viu, rapaziada O vídeo ficou top Mas se eu tivesse mais uma pessoa Firmando aqui comigo Vou tentar trazer o tripé Tentar não Vou trazer o tripé Para posicionar E mostrar a vocês os treinos Certo Então Esse é o treino aí Para vocês verem um pouco do treino Que eu faço com a Kira Então filmar e treinar Ao mesmo tempo Gente, é bem difícil Porque ao mesmo tempo Estou segurando aqui A câmera, certo E mostrando o treino Para vocês É bem difícil Mas espero que vocês tenham gostado Vamos que bora Vamos que vamos Vem, Kira É uma cadela sensacional Tá, rapaziada Eu gosto muito dessa cadela Certo É uma cadela esperta É uma cadela Inteligente Nem é à toa que a gente fala Pastor, irmão Bora, Kira Bora, bora Bora pra casa Bora descansar Bora beber água Bora Então vamos que vamos Galera Curte, comenta Compartilha Se inscreva no canal Comenta o que vocês acharam Do vídeo E vamos que vamos Rapaziada Valeu